Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amazes da Leitura e hoje eu vim fazer pra vocês o unboxing da minha malinha do turista literário do mês de novembro. Dessa vez eu não faço nem ideia do que tá aqui dentro, então eu vou descobrir junto com vocês e eu tô super ansiosa porque eu não consegui realmente descobrir qual livro é pelas dicas. Então vamos lá, vamos abrir. Como eu esqueci a minha faquinha, eu vou abrir com a tesoura. Pronto, já abri e vamos ver o que tem aqui dentro. Esse mês a gente vai viajar para o reino. Ah, que legal! Aqui tá o selinho e aqui tem o nome do livro, o livro é Nimona. Gente, eu tô louca pra ler esse livro. Vamos lá. Gente, eu já vi o que tem aqui dentro. Então gente, olha, aqui tem as coisinhas. Eu já peguei a minha tag. Então veio um aromatizador de maçã envenenada, que deve ser esse aqui. Ai que bonitinho! Olha que gracinha. Deixa eu abrir. Hum, veio os pauzinhos. Olha que legal! Maçã envenenada. Hum, vamos ver o cheiro. É gostoso o cheiro, gente. Gostei. Tem que contar que tá muito bonitinho. Olha isso. Aí veio um jornal, o Diário do Reino. Que deve ser... Ah, tá aqui. Que é esse aqui, ó. Eu vou abrir. Ai, que bonitinho! Que bonitinho, gente. Parece realmente que é um jornal envelhecido já. Que graça! E o item que eu mais gostei, que eu já vi aqui, é o souvenir de viagem, que é o Moleskine. Ai, que lindo! Gente, olha isso! Olha que graça! Olha que lindinho! Veio com a fitinha pra marcar. Ele não tem pauta. Que lindo! E eu acho que esse daqui é o souvenir que o Vitor Martins desenhou. Que coisa mais linda, gente! Tem o tubarãozinho, a maçã... Ai, que graça! Isso daqui é lindo! Meu Deus! Ai, veio o marcador do livro. E o livro que é a Nimona. Olha que legal! Ele é todo em quadrinho. Ele tem aquele papel de revista. Eu não vou lembrar o nome. Mas é super bonito. Eu vi todo mundo falando bem sobre esse livro, então eu tô bem curiosa. Todo mundo diz que é super engraçado. Ele é um livro bem pesadinho. Acho que é por conta do papel mesmo. Mas olha que lindo! Ele tem um monte de verniz localizado. E eu vou começar a leitura o mais breve possível, porque eu tô bem interessada em ler esse livro. Eu esqueci de mostrar, mas o papel desse mês é verde. Bom, gente, esse foi o unboxing da malinha do Turista Literário do mês de novembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com essa malinha. Tá linda. Principalmente, sem contar o livro, eu tô muito feliz com o Moleskine, porque é lindo. Se vocês já leram Nimona, deixem aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, se vocês gostaram. Quem curtiu, dê um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!